É, meus amigos, vim falar pra vocês sobre a atualização, sobre a Pop, exatamente. Atualizações sobre essa moto que foi recentemente atualizada e não causou uma boa impressão, por assim dizer, pra muitas pessoas. Tem aquelas pessoas que não ligou tanto, achou que as mudanças foram boas, mas na sua grande maioria não gostou do que tá acontecendo agora com a Pop. E essas atualizações mostram bem como que tá o gosto do consumidor em cima dessa moto e os números também mostram como que já está sendo a aceitação no novo modelo. Lembrando que a Pop foi atualizada mês passado e o que eu vou mostrar aqui pra vocês é tudo o que está acontecendo na atualidade com esse modelo aqui no Brasilzão, beleza? Lembrando que aqui no canal não tem nada de achismo, eu mostro pra vocês os números e os fatos do que estão acontecendo no momento, beleza? Não tem nada tirado do fufu, é tudo números e fatos do que realmente está acontecendo aqui no mercado brasileiro e não tem nada de opinião nisso aqui, tá? Eu vou mostrar os números e no final do vídeo eu vou mostrar também, no decorrer do vídeo, na verdade, vou mostrar pra vocês o que eu acho a respeito disso, beleza? Então eu já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e confira o sininho, tá? Confere o sininho aí pra ver se tá ativo, se tiver ativo já ativa aí pra nós, que aí você fica por dentro de todos os vídeos que é lançado diariamente aqui no canal. Lembrando que se você precisa de um seguro também, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora, meus amigos, bora ver o que tá acontecendo que eu vou mostrar aqui pra vocês, bora? Bom, cá estamos nós no site Motociclismo e já começa, né, daquele jeito, Honda Pop 110 e é a moto 0KM mais buscada no Brasil em abril. Pra quem não sabe, em abril teve toda aquela polêmica, né, sobre o freio da Pop e sobre a atualização da Pop, porque querendo ou não, meus amigos, qualquer mudança muito expressiva na moto respinga muito bem nas pesquisas, porque a galera quer ver realmente o que está acontecendo. Isso é normal, tá, meus amigos? Quando tem uma atualização assim, que não tem uma boa aceitação, é normal que tenha uma grande busca, umas grandes buscas, né, sobre a moto pra ver realmente como que a moto ficou, pra ver como é que tá o preço agora. E aqui relata muito bem isso, tá? Relata que ela foi projetada pra atender quem busca um veículo econômico confiável no uso urbano. E para a linha de 2025, ela ganhou uma reformulação em seu pacote. É aquilo que a gente comentou no começo do vídeo, tá? Ela ganhou um câmbio TVT de 4 marchas, né? É basicamente o mesmo kit da Abyss 125 que ela ganhou também. E nesse sentido, a Pop 110i ES 2025 incorpora a partida elétrica, novo câmbio rotativo semi-automático de 4 marchas, idêntico ao da Honda Abyss, ó, e motor revisado pra atender o Promote M5 pra começar a vigorar a partir de janeiro do ano que vem, tá? Então, foram umas mudanças, assim, que aparentemente, né, pelo pouco que eu pesquiso aí no YouTube, a galera não aceitou muito bem, porque eles, muitos não, muitos acham que a Pop sem a embreagem não faz sentido nenhum. Comenta aí o que você acha, tá? E aqui, eles dizem, né, que as mudanças adotadas pela Honda Pop 110i ES levaram o modelo a se destacar na pesquisa com o Moto Zero Kilómetros em abril. Segundo a divisão do Autos Insights da WebModos, o modelo foi o mais pesquisado nos classificados da empresa entre as motos Zero KM do último mês, seguido por duas versões da Honda CG e Fan. Isso aqui dá a entender que as mudanças elevaram, né, a pesquisa, mas isso não quer dizer de tudo uma coisa tão positiva, assim, se a gente parar pra pensar que, de todos os comentários que a gente vê no YouTube, a grande maioria é criticando o modelo e não em si, parabenizando por alguma mudança, parabenizando porque a moto ficou melhor. Na verdade, né, os únicos que testaram a moto por enquanto foram os criadores de conteúdo, que foram lá os jornalistas que testaram essa moto, que andaram no circuito fechado, mas num cidadão comum ali, que vai pro pau mesmo diário ali, que vai trabalhar, muitos deles não gostaram dessa atualização, pelo ser pessoal da Pop ter perdido a embreagem. Eu, na minha opinião, eu acho que foi uma jogada errada, na minha opinião, tá? Eu acho que foi uma jogada errada, não precisava ter mexido em câmbio, não precisava ter mexido em motor, adequa o motor, diminui a poluição, coloca ele pro Motivo 5, em vez de tirar a embreagem e tirar o câmbio, por assim dizer, né, põe a partida elétrica e deixa um freio disco na frente, aumenta na segurança da moto. Tem muita gente que fala que a Pop, por ela ser 110 cilindrada, não precisa ter um ABS, meus amigos. Quanta gente perde a vida, mesmo com Pop, porque não tem um freio eficiente, tá? E a Honda ainda lançou, né, aqui na estrada de terra. O freio Alona, ele ainda é melhor, é inacreditável o negócio desse, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como que isso já tá refletindo nos números. Isso daqui que eu tô mostrando pra vocês não tem nada de achômetro, tá, meus amigos? Isso aqui é um site, o Carblog, eles atualizam essa tabela diariamente, e essa tabela está atualizada até o dia 20, só pra vocês terem uma ideia, tá? E aqui já mostra a Pop com o número de 8% de reversão. Isso aqui, de um mês pro outro, já é um número bem significativo, tá? A gente pode ver que beira aí, beira mais ou menos quase mil unidades por mês. E lembrando que aqui tá até o dia 20, né? Olha o nível de emplacamento da Pop no mês passado inteiro, 14.326 unidades. E aqui já tá até o dia 20, e bateu metade do dia 20. Olha só, o mês passado inteiro foi 14.326 unidades, tá? O mês de abril, no mês da atualização. Nesse mês, nós já estamos no dia 20, já passou da metade do mês, e está com a metade dos emplacamentos da Pop. Uma retração até o momento de 8%. Como vocês podem ver, a Bross já ultrapassou a Pop, e a Pop emplacava mais que a Bross, tá vendo aqui? Ela emplacava um pouco mais que a Bross. Isso quer dizer, na minha opinião, que essas matérias, né? Que falam que, ah, elevam, as mudanças elevaram a procura da Pop e tudo mais, não quer dizer de tudo positivo, tá, meus amigos? Eu tenho que ser claro aqui pra vocês. A moto, sim, elevou, as mudanças elevaram a pesquisa da moto, mas não quer dizer de tudo, assim, uma realidade muito positiva pro modelo. Porque os números refletem isso. Essa matéria dá a entender uma coisa, mas os números de emplacamentos mostram outra totalmente diferente. Quem manda no mercado é o próprio consumidor. Quem faz a tendência do modelo é o próprio consumidor. Vai flopar a Pop? Não, não vai flopar. Tem muita gente que vai continuar comprando. Acredito que isso é uma estranheza de um recém-lançamento. No futuro, tende a voltar a emplacar de novo, porque Honda aqui no Brasil ainda é Honda, né? Pra muitas pessoas, principalmente nos rincões da nação, onde não tem competição, só tem loja da Honda. Então, agora, esses números aqui mostram uma certa retração, porque realmente causou uma certa estranheza na galera. Mas isso aqui não quer dizer de tudo um bom sinal pra Pop, principalmente agora a curto prazo. Então, é que nem eu disse pra vocês, isso aqui mostra pra gente como que tá o sentimento de mercado em cima do modelo, tá? Ninguém tá falando aqui que o modelo é ruim, que o modelo... Não, o modelo tem sua proposta, é um modelo duradouro, é muito forte, é uma motinha que é ali pro dia a dia, pro cara que quer trampar em cima da moto. Mas nada muda o fato de que as mudanças que foram feitas na Pop não trouxeram a aceitação que a própria Honda esperava que viria nessa moto. Eu acho que seria muito melhor se eles, em vez de tivessem mudado o motor, câmbio, todas essas coiseiras, né? Adequasse o motor da mesma forma que vão fazer na Titan, com toda certeza, eles vão manter o mesmo motor. Vão dar um jeito de adequar esse motor e vão colocar, sei lá, pode ser que a Titan ganhe um freio a disco. Ganhe um freio a disco, não, ganhe um ABS na dianteira e um freio a disco na traseira. Quem sabe? Mas a Pop não dava pra colocar um freio a disco, galera. Brincadeira, né? Brincadeira. Até a cinquentinha da A Veloz tem um freio a disco, uma garida na frente e a Pop não tem. É inacreditável. Mas comenta aí o que vocês acham, tá? Comenta aí se for o vídeo de hoje pra esclarecer tudo mais. Porque eu já vi uma galera falando, Marlon, os números da Pop estão regredindo, mas ela tá tendo uma boa aceitação. Isso não se trata de aceitação, tá, pessoal? Isso se trata de pesquisa. A galera ficou curiosa e foi atrás pra saber do que tá acontecendo com o produto. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Fui.